O morador do bairro Interlagos procurou a TVCIM nesta quinta-feira para fazer um pedido de ajuda muito especial. Ele tem um filho de quase seis anos com um grau severo de autismo e a criança precisa tomar um medicamento importado e que custa quase dois mil reais. Veja o relato agora. Apreensivo com a falta do medicamento, o William mostra os laudos e o receituário do filho que tem um grau severo de autismo e precisa da medicação para levar uma vida melhor. O problema é que o remédio é muito caro. Eu peço que as pessoas que puderem me ajudar, eu fico grato porque o medicamento é muito caro. O medicamento custa faixa de mil e novecentos reais e o que a gente trabalha, a gente não consegue manter essa medicação e meu filho precisa com urgência desse medicamento. Ele toma constantemente o remédio? Esse remédio ele toma constantemente. Bom, a médica que receitou dois frascos, dá para quanto tempo? Dá para dois meses. O William conta que descobriu que o filho dele era autista logo que o menino foi colocado na escola aos dois anos de idade. Agora, com quase seis anos, o pai disse que ele precisa se virar como pode para arcar com o tratamento. Então, porque o medicamento ele vem de fora, então ele dura mais ou menos, como eu falei para você, dois meses. Só que, porém, até ele chegar na minha mão, é quinze dias, dez a quinze dias. Então, a gente usa, acabou esses dois meses, a gente não tem que correr atrás para poder conseguir mais o medicamento. Quem puder ajudar o William na compra desse medicamento importado pode fazer um depósito na conta poupança da Caixa Econômica Federal. A agência é 0555, conta poupança 7274, dígito 5. Ele também deixou à disposição um número para contato. O telefone é 99840-0799. É isso aí, gente. Quem puder ajudar o William, só para reforçar a conta poupança, eu vou repetir. É 7274, dígito 5, da Caixa Econômica Federal. E a agência é a de número 0555. Já o telefone de contato, né, que quiser conversar com o William, o telefone é o 99840-0799. 99840-0799.